Bem-vindos ao canal! O vídeo de hoje é sobre a minha comprinha na J.Crew. A J.Crew é uma loja bem popular aqui nos Estados Unidos e eu nunca tinha comprado nada deles. Eles são muito conhecidos pelas peças de cashmere e é muito aquele estilo old money, pessoas que gostam de usar peças mais clássicas, muito sweater, muita calça de sarja, bermuda. E eles tiveram uma promoção muito grande, final de verão, e eu acabei me animando e comprei umas peças. Como a vida é feita de erros e acertos, isso também aconteceu aqui. Então eu queria mostrar para vocês as peças que eu acho que foram um acerto. e as que eu acho que foram um erro. Então eu quero começar com essas peças, essas duas calças de sarja que eu comprei. O problema dessa promoção da J.Crew é que era tudo final sell. Então se não servisse, não podia fazer nada, não dava para devolver. Então nesse caso eu arrisquei e acabei comprando o meu tamanho regular, que é o 30, 30, 31. E uma é 30, a outra é 31 e as duas serviram perfeitamente. Então eu dei sorte. Um acerto que aconteceu aqui foi que as duas ficaram muito bem. O preço original delas era R$138,00 e eu paguei R$19,99 em cada uma. Agora o que eu diria que foi um erro é... Preciso de duas calças praticamente iguais? Não preciso. Então eu acho que eu me animei muito e acabei pedindo duas peças que não era necessário ter comprado as duas. E não sei, eu achei que agora eu fiquei me sentindo meio chateada. Que eu não devia ter comprado as duas, mas nesse caso as duas serviram. Então eu vou ter que fazer o máximo de uso possível das peças. Essa é 100% algodão e essa é uma mistura de algodão com linho. Então são peças um pouquinho diferentes na maneira que elas foram feitas, mas a cor é exatamente igual. Então diríamos que foi metade erro, metade acerto. Quero voltar aqui para os vestidos, que como vocês sabem, eu fui fazer uma viagem e foi uma semana antes da viagem. E eu queria comprar uns vestidos novos para a viagem para o Marrocos e acabei comprando alguns. Esse é um de algodão bem fresquinho. Também paguei tudo na faixa de 20, 23 dólares e o preço original deles variava de 198 a 150, 120. E esse foi também na faixa dos 20. Achei que foi uma compra interessante porque eu já usei uma vez lá no Marrocos e me senti bem. Esse acho que foi o vestido mais baratinho que eu comprei porque ele também não tem forro, não tem nada. Agora é 100% linho e vai ser bem fresquinho para o verão, não usei ainda e paguei acho que foi 15 dólares nele, o preço sendo na faixa dos 90. Então eu acho que esse foi uma boa compra, um acerto. Esse que eu também levei para a viagem, esse foi um super acerto. Eu amei usar esse vestido, tudo nele ficou bem. O tamanho, o tecido é maravilhoso de algodão, o comprimento e me senti bem, gostei muito. Esse foi 100% de acerto, sem dúvidas nenhuma. Também o preço acho que era 190, acabei pagando 25 dólares nele. Essa já é uma dúvida. Vocês viram que eu tentei levar esse vestido para o Marrocos, não consegui usar. Essa cor é super chamativa e eu ainda me sinto um pouco desconfortável em usar algo assim. Vou tentar com certeza, no verão agora no Brasil, no final do ano, levar e tentar usar. Ou adaptar com outras, talvez com uma bota preta e usar mais num estilo mais invernal. Pensei até em colocar uma blusa de gola alta preta para quebrar um pouco do rosa. Então esse ainda é uma dúvida se foi um erro ou um acerto. Esse eu também levei para o Marrocos, foi super prático de usar, amei. Saia um pouquinho mais curta que o florido, mas ele é super versátil, dá para usar sem o top. Eu usei com um top por baixo para cobrir um pouco das costas. Mas esse foi um acerto com certeza. Também paguei uns 25 dólares e o preço original devia ser uns 150. Esse eu usei duas vezes no Marrocos e eu fiquei lá cinco dias. Então eu acho que esse vai ser o vestido mais usável na próxima estação. Ele é um algodão tipo um buclé. Não sei se vocês lembram desse tecido. Ele é atualhadinho assim e ele eu acredito que é 61% cotton, 37% poliamida, 2% elastano. Muito fofo e dá para usar acho que um ano todo, primavera, verão, outono, inverno, dependendo dos acessórios. Então eu acho que esse foi um vestido que foi um acerto. Comprei dois cardigans. Ele é uma mistura de lã, algodão e tem um pouquinho de poliéster que eu não gosto. Mas só a lã e as outras fibras. Deixa eu só olhar aqui para vocês. Cota, é algodão, 35% algodão, 30% lã merino. Então esse modelo é bem prático. Não é a coisa mais fora do básico. Mas amei essa cor. Essa cor marrom está linda. E comprei essa para a minha irmã. É um cinza bem clarinho. Então esse vai ficar comigo. Esse vai para a minha irmã. O preço deles. Deixa eu dar uma olhadinha aqui porque eu acho que eu marquei. Aqui está com o bichinho. Era R$198,00. Paguei R$32,99. Então achei que foi uma boa compra. Eu já usei o meu. E o dela está aqui guardadinho. Essas foram duas camisetas de malha. Também básica. Preço acho que era R$19,99. Paguei R$6,00. Uma off-white, uma preta. Básica, nada especial. Comprei muitos topzinhos. Foi promoção de verão. Então eu achei que eu podia investir em umas peças básicas. Que atemporais. Que eu ia poder usar por muito tempo. Então eu comprei esse off-white. Esse é um branquinho. E comprei também essa de um ombro só. Caramelo. Não usei ainda. Mas eu acho que vai ser super prática. Para qualquer época do ano. Essa preta também. Todas essas peças. Custaram na faixa de R$8,00. Elas são de modal. Com um toquezinho de elastano. Então o tecido é super macio. Elas são dupla face. Se você tem pouco seio. Você não precisa usar sutiã. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como ela segura bem. Então ela tem duas camadinhas. Se você não quer usar sutiã. E tem pouco seio. Não se incomoda. Eu acho que essa é uma peça ótima. Porque ela dá uma boa de uma segurada. Comprei essas coloridas. Essa rosa eu já usei. Essa ainda não. Mas que saia um pouquinho do básico ali. E até que consegui usar essa rosa. Bem por baixo de um blazer. Essas cores de outono também são ótimas. Um cobre. Maravilhosas. Eu acho que essa aqui vai ser bem prática. Também eu adoro esse modelo nadador. E essa é de um tecido de... Tipo uma ribana. Nem sei se se usa nessa palavra. Mas na minha época a gente falava ribana. É 53% viscose. 44% poliamida. 3% elastano. Ela é bem... Você dá uma cara de chique para ela. Eu acho que ela pode competir com qualquer marca. Cara. E na verdade acho que o preço dela era mais alto mesmo. Era uns 120 dólares do preço original. Não devo ter pago mais que 12 dólares. Mas não tenho certeza se isso foi um erro ou um acerto. Eu já usei essas duas claras. Eu não sei se porque elas são de uma cor clara, off-white assim. Elas mostram mais o uso. Mas eu já percebi que o tecido ficou já meio feinho. No lugar que a gente roça o braço. Então eu não sei se isso aqui vai durar muito tempo. Apesar do toque maravilhoso na pele. O tecido natural. Ela realmente já deu uma... Ficou feinha. Essa eu já não usaria sozinha. Na rua. Sem nada por cima. Eu acho que já deu uma caída no look. Então pelo preço de 6 dólares. Foi interessante comprar. Mas será uma coisa que vai durar no guarda-roupa. Eu acho que quando a gente está querendo montar um guarda-roupa inteligente. A gente quer peças que durem bastante tempo. E eu não sei se depois que eu usar as mais escuras. Se elas vão ter o mesmo problema. Mas as clarinhas eu não compraria de novo. Então nesse caso. Essas não foram. Uma boa compra. E ainda estou esperando para ver. O que vai acontecer com essas. Essas são 3 de gola alta. Bem básicas. Comprei uma preta. Uma marrom. E uma off-white. Básica. Nada especial. Também na faixa dos 25, 30 dólares. Paguei 6,99. Alguma coisa assim. Então acho que essas são... São... Boas peças. Básicas. E nada muito de especial. Que dá para bater no dia a dia. Uma boa compra. Já essa. Essas aqui foram um erro. Eu me empolguei. E não devia ter me empolgado tanto com a palavra céu. Que a gente vê no site. Eu acabei comprando. Eu ia comprar uma 10. Tamanho 10 para mim. Uma tamanho 8 para minha irmã. Mesma coisa com a preta. Uma 10 para mim. Uma tamanho 8 para ela. Que ela é um pouquinho menor. E o que eu fiz? Comprei duas tamanho 10 branca. E duas tamanho 8 preta. Então o que vai acontecer? Eu vou ficar com uma branca. Ela vai ficar com uma preta. E a gente vai ter que passar para frente as duas que eu comprei. Que foram um erro. Então é isso. Eu acho que a gente tem que às vezes respirar fundo. E não se empolgar tanto com a palavra promoção. Porque a gente acaba cometendo uns erros mesmo. Comprei também dois sweaters. Esse ano vocês vão ver que os sweaters com listas estão por todas as partes. Você vai encontrar aquele modelo de gola alta. E pode ser qualquer tipo de lista. Onde você olhar aqui mesmo. Que é o outono. Você passa em qualquer lugar. Você vê alguém usando um sweater desse de lista. Esse é 100% algodão. E eu acho que foi um bom investimento. O preço dele também era 180. Acabei pagando 20 e pouco, 30 dólares. Então esse vai ser bem usável. Eu acredito que esse seja uma boa compra. Essa é uma compra ótima também. Que eu fiz. Essa é uma mistura de algodão com cashmere de gola alta. Já viajei com ele. Fui para o Marroco super confortável. Leve. Ele é um tamanho super oversized. E eu queria comentar com vocês. Que esses dias eu coloquei ela. Fui para o trabalho. Coloquei com uma calça preta. E até me perguntaram se eu tinha emagrecido. Porque esse modelo oversized com uma calça preta. Um look todo preto. Não quer dizer que porque você está usando uma peça super grande. Assim, oversized. Que vai te deixar maior ainda. Ela pode muitas vezes dar um efeito. Que você até emagrecer um pouquinho. Então, não se apegue muito. Se é oversized ou não. Porque muitas vezes uma peça grande. Ela vai até te vestir muito melhor do que se for uma peça muito justa. E a peça que eu mais amei de todas. Foi essa calça jeans que eu estou usando. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Eu comprei essa calça jeans arriscando. Eu nunca, como eu disse, eu nunca tinha comprado nada da J.Crew. E eles tinham no site o tamanho 30, 29, 27. E geralmente eu uso 30. Mas essa 100% algodão não tem elastano. Então, se não servisse. Quem tem o corpo mais cheio. Tem muito mais dificuldade. Você tem que experimentar 10 calças. Para achar uma que sirva. E nesse caso, eu arrisquei. Por que eu arrisquei? Porque o preço dela original era R$ 238. E eu paguei R$ 23,80. Então, eu paguei 10% do preço original. Pensei comigo. Se a calça não servir por R$ 23,00. Eu posso passar para frente. E faço uma pessoa feliz. E tentei. Mas nesse caso, eu amei essa calça. Foi a peça que eu mais gostei de tudo aqui. Eu acho que essa peça vai ficar para sempre no meu guarda-roupas. E eu quero fazer um vídeo só de calça jeans. E mostrar para vocês a diferença entre as com elastano, 100% cotton. E as modelagens diferentes. Porque essa, fazia muito tempo que eu não comprava nada que era 100% cotton. Sempre tinha um toque de elastano. E nesse caso, eu me apaixonei pela modelagem da calça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.